Desde o início da pandemia, os perfis do jornalista Marcos Júnior BR e Criar Filmes Produções, em parceria com Amarom Produções e diversos parceiros, estão realizando lives solidárias a fim de arrecadar alimentos para famílias carentes de colinas. Já foram centenas de famílias beneficiadas na cidade e zona rural. O objetivo é apenas ajudar pessoas sem intenção financeira ou política. Muito obrigado a todos que acreditam na gente fazendo suas doações. Tudo isso vai passar.